E agora nós vamos relembrar um grande sucesso do gaiteiro Mário Zan Capricho Cigano, puxa a gaita Tony Matias Olha o tango Já ouvi bem Não sei por que tu és tão vaidosa Cigana má, cruel e caprichosa Gostar de ver minha alma envenenada O seu prazer é me fazer sofrer Não sei por que tu és tão vaidosa Cigana má, cruel e caprichosa Gostar de ver minha alma envenenada O seu prazer é me fazer sofrer Já fiz tudo pra te dar Fica mais feliz Até já quis te dar um ar Teus carinhos não são meus És volúvel Anda, parte, adeus Ahooo Ahooo Valeu Valeu Ahooo 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 Ahooo